Olha, presta atenção no que eu vou falar agora. Um evento terminou em muita confusão em uma casa de show no bairro Coroa do Meio, na zona sul de Aracaju, no final de semana. Após vários chamados por conta do som alto, policiais ordenaram o imediato desligamento do som. Este teria sido o motivo para começar uma confusão. Uma briga generalizada foi iniciada e pessoas se aproveitaram no momento para furtar objetos. Algumas pessoas que estavam na festa chegaram a fazer vídeos, esses vídeos que a gente acompanha aí na tela. A gente vai saber de todos os detalhes sobre o que aconteceu neste local, mas segundo a polícia militar, foram levados extintores e ainda sete aparelhos de televisão. Bancos ficaram espalhados pelo chão e um freezer foi danificado. O dono da casa de show registrou um boletim de ocorrência e espera a punição dos responsáveis. Acompanhe agora a reportagem sobre esse assunto. A gente tem a reportagem sobre isso, né? A gente vai mostrar agora. A gente não fez uma reportagem sobre esse assunto, mas a gente tem informação sobre isso, porque a Companhia de Policiamento de Trânsito, CPTRAN, não é esse assunto agora. A gente ainda está falando sobre o que aconteceu lá nessa casa de shows, aqui em Aracaju, na Coroa do Meio. A gente vai ter mais detalhes sobre isso nos nossos telejornais, porque foi verdadeira confusão naquela região após um show, né?